Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender algumas posições com o gatinho Chester. Ele irá nos ajudar. Vamos lá? O gatinho Chester está dentro da caixa. Isso mesmo, dentro. E agora, hein? O gatinho Chester está na frente da caixa. Olha que gatinho mais fofo! O gatinho Chester agora está do lado da caixa. Isso mesmo, ao lado da caixa. E agora, hein? Olha só! O gatinho Chester está embaixo da caixa. Que forte ele é! Agora, o gatinho Chester está em cima da caixa. Parabéns, gatinho! Agora, o gatinho Chester está entre as caixas. Que lindo! Vamos relembrar? Dentro, na frente, ao lado, embaixo, em cima, entre as caixas. Parabéns, gatinho Chester! Você nos ajudou bastante! Obrigada! E tchau, tchau!